DJ Comix, pode anotar Anota aí, que nóis vai ser campeão Pode rir, mas não desacredita não Vou conseguir, com humildade e pé no chão Sair comemorando e fazer festa no morrão Eu sou sujeito homem, inspiração pra molecada Mas faz por onde, seja qual for a caminhada Eu vou fazer meu nome sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho quase quebrada Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade Ver o sonho dos pivetes se realizando E os menorto mutuado com as carenagem Quero dar uma melhora lá pro meu coroar Ver minha mãe milionária e nunca mais trampar Queria mesmo é ver os pro táxi voo E que esteja em um bom lugar Pra sempre vai ficar na memória Meu peito chora só de lembrar Uma viagem sem volta Um dia nós vai se trombar Tamo junto com a família Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Tá aí, tá aí, tá aí Pode arrumar, anota aí Que não vai ser campeão Vai vir, mas não desacredita não Vou conseguir, com humildade e pé no chão Sair comemorando e fazer festa no morrão Eu sou sujeito homem, inspiração pra molecada Mas faz por onde, seja qual for a caminhada Eu vou fazer meu nome sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho pras quebrada Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade Ver o sonho dos pivetes se realizando E os menorto mutuado com as carenagens A verdade que bate de uns amigos que não vão mais voltar Mas um dia nós se tromba Anota aí, que não vai ser campeão Pode ir, mas não desacredita não Vou conseguir, com humildade e pé no chão